Olá, como vai você? Eu sou o Padre Jorge Fortunato e quero trazer a você aqui hoje pela TV Evangelizar um tema importante, os impossíveis da nossa vida. Quais são os seus impossíveis? Talvez diários. O que você está enfrentando neste presente momento? Lembremos de uma expressão importante que Deus nos traz. Para Deus, nada é impossível. É as palavras do Senhor que nos traz esta certeza. Talvez você esteja passando por um determinado momento da sua caminhada, da sua vida, mas é necessário mudança. E essa mudança depende exclusivamente de você, de mais ninguém. Porque muitas das coisas que você passa aqui dentro, só duas pessoas sabem, você e Deus, mais ninguém. Mas é possível sim a mudança a partir do momento que você tiver este estímulo próprio motivado por você mesmo. Porque Deus está presente com você e Ele permanece com você. Portanto, possa você tomar posse de fato desta graça de Deus e tornar o impossível o possível, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida, seja na sua igreja doméstica, na sua casa. O possível é, de fato, verdadeiro a partir do momento que você acreditar mais em você. Acredite nas possibilidades que chegam até você. Abrace essas possibilidades para que você possa caminhar, trilhar nos caminhos do Senhor e se tornar, de fato, uma pessoa feliz, motivado, motivada, a partir das inspirações que o Senhor vai colocando na sua caminhada. Torne-se possível aquilo que era impossível, é possível sim, a partir do momento, como já bem falamos, quando você começar a, de fato, acreditar mais em você. Que Deus te abençoe e até mais.